Nós estamos acostumados a ver celebridades sorrindo o tempo todo, mas como são seres humanos, nem sempre conseguem manter a linha diante das câmeras. Veja agora os famosos que perderam a paciência na frente de todo mundo. E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e se você quer ver celebridades soltando a franga, já deixe seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta! O Ronaldo Fenômeno é conhecido pelo seu senso de humor, mas depois de uma partida do Corinthians contra o Guarani em 2010, o craque da Copa de 2002 perdeu a paciência com os repórteres. A imprensa foi com muita sede ao bote e cercou o jogador de uma maneira estranha, e como se não bastasse ser encoxado, ele também ficou com raiva de um jornalista que gritou no seu ouvido e abandonou a entrevista na mesma hora. Na época, a mídia disse que a atitude foi uma desculpa para fugir das perguntas, mas acho que ele realmente não estava curtindo muito a abordagem dos repórteres naquele dia. Com grandes poderes, vem grandes irresponsabilidades, certo? Bom, não sei se o Tobey Maguire levou isso a sério. Em 2008, quando estava voltando para o seu hotel, um fã não respeitou seu espaço e o astro fez isso com a TechPix do rapaz. Na época, o ator era muito assediado pela mídia e nunca escondeu o que odiava quando eles passavam da linha. Daí, no meio de um monte de gente, um fã francês chegou perto demais e praticamente enfiou a câmera na cara dele, que não pensou duas vezes antes de dar um tapa no objeto. Depois disso, ele entrou no hotel e o homem ficou com uma cara de tacho do lado de fora. Também, o fã queria o quê? Se ele divulgasse a imagem do Peter Parker, o mundo todo ia saber quem era o Homem-Aranha. Tretas entre apresentadores da TV e seus convidados são bem comuns em programas de auditório, mas em 2013, o Gilberto Barros teve uma discussão calorosa com uma convidada por telefone. Oi, oi Priscila, tudo bem? Oi Gilberto, não tá bem, né Gilberto? Você lembra dos leleques que explodiram com um passinho do volante? Aquela girando, girando pra um lado, girando pro outro. Pois é. Eles tiveram um problema com a produtora Furacão 2000, onde os donos eram o empresário e a sua esposa, que também era sócia. E o apresentador do sábado total resolveu levar o pessoal para entender a situação e ligaram ao vivo pra essa mulher, que além de ter se tornado vereadora, também era dona dos direitos da banda, junto com o maridão. E é aí, meu amigo, que o clima dá uma bela esquentada. Priscila, deixa eu deixar um negócio bem claro aqui primeiro. Eu não converso com a vereadora, eu estou conversando com a empresária, ok? Não. A coisa escala quando a empresária chama uma das produtoras do programa de mal educada e faz uma acusação de sensacionalismo. Você preferiu partir pro sensacionalismo na televisão ao vivo, mas enfim, né? Eu quero dizer também que sensacionalismo faz a senhora na câmara. Não, não. É, ué, aqui não faz sensacionalismo. Eu faço meu programa de televisão. E não é só isso não. A bronca, meu filho, continua, viu? E a Ana é uma profissional respeitada por todos os artistas do Brasil. Eu tenho certeza que ela não lhe tratou mal. Eu estou sentindo uma treta. O Gilberto Barros não gostou nem um pouco do tom que a empresária usou na sua fala e simplesmente encerrou sua participação, sem nem mesmo dar direito de resposta. E outra coisa, tira essa senhora do ar que ela não está convidada a falar mais do meu programa. Ela não vai ofender minha funcionária. Isso que era um programa legal de se assistir com a família, né? Tinha tudo, briga, patada, tudo que o brasileiro gosta. Legal. A Cardi B é conhecida pelas suas músicas e clipes sensuais e também por não engolir sapos. Ela já perdeu a linha diversas vezes na frente da câmera e um dos momentos mais lembrados aconteceu em 2017 enquanto participava de um programa e perdeu a paciência com uma convidada. Ela avançou na outra, mas o pessoal impediu, né, de chegar às vias de fato. É nesse momento que a estrela dá uma sapatada na sua inimiga. E pelo visto a Cardi B gosta de arremesso de sapatos, hein? Porque em outra ocasião, durante uma festa, ela também fez o mesmo contra a outra famosa, a Nicki Minaj. Porém, dessa vez errou o alvo. Hehe, melhor não mexer com essa mulher, viu? Principalmente se ela estiver usando um salto alto. Em 2016, o antigo Domingão do Faustão receberia o ginasta Diego Hipólito no programa. Porém, minutos antes dele entrar, o atleta foi proibido de participar. E o irmão dela, o Diogo, estava aqui pra entrar. Pouco antes de entrar, ele recebeu um telefonema de alguém do Comitê Olímpico Brasileiro dizendo que não era pra entrar aqui. E o apresentador não ficou nada feliz com essa história. Do Diego, que vem a um programa de televisão pra participar de um quadro musical e aí um dirigente, deve ser um imbecil, liga pra ele na hora de entrar e fala Caracas, imagina só esse presidente do Comitê Olímpico assistindo isso em casa com toda a família e levar uma bronca ao vivo na TV. Mas você pensa que acabou? Ainda tem mais. Aí é que nem aquele negócio, na hora de aparecer a... tá com a injeção na mão, não aparece a bunda. Então eu quero ver quem é que vai... É, essa última parte aí ficou meio confusa, mas o recado foi dado. Na semana seguinte, o Comitê emitiu uma nota dizendo que o treinador do Diego foi quem proibiu de participar. Porém, em uma ligação para o Globo Esporte, o cara não assumiu a culpa. Talvez fosse o medo de levar um outro esporro do Faustão no próximo domingo. O Galvão Bueno não é necessariamente conhecido por sua paciência, e isso já vem de muito tempo atrás, quando, por exemplo, em 2007, ele apareceu ao vivo brigando com toda a equipe do programa Bem Amigos. 10 segundos! 10 segundos! 10! Nelson, por favor! Não, rapaz, o... Arnaldo tá abrindo! Será que continuaram mesmo bons amigos depois de levarem essa bronca? Mas não para por aí. Na Copa do Mundo de 94, o Pelé foi convidado pra ser o comentarista, mas o narrador não gostou nada da presença do rei, e reclamou de uma forma que não pegou nada bem pra ele. Sabe, quem contratou, conversa, pô! Pô, Cirão, você vai me enlouquecer, Cirão, pô! Eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô! Mais recentemente, o narrador não recebeu muito bem a brincadeira de um colega de bancada e deu um esporro no cara ao vivasso, o que foi considerado um exagero por muitos espectadores. Isso é uma coisa que você não pode dizer, isso é uma coisa que tem milhões de pessoas assistindo lá e lá. Não, você me perdoa porque eu não disse isso, eu jamais disse isso. Claro que o seu colega de profissão não gostou nada da bronca que levou. Eu disse que não ia dar. Mas não justifica essa tua indignação toda, você poderia ter dito, era uma brincadeira, acabou. Agora, ó, eu, hein? Vamos, 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 vamos. Outra situação que repercutiu bastante foi quando, durante um link externo, teve um torcedor que tentou aparecer e levou uma na lata. Não foi uma grande exibição, mas ganhar é sempre bom? Amigo, por favor. Obrigado. Então tá certo. Então ganhar é sempre bom. Agora a gente já sabe que se tem alguém que não se mexe dentro da TV brasileira, é com o Galvão Bueno. Lá em 2013, o Jornal Nacional transmitiu um vexame ao vivo. Os apresentadores estavam falando sobre os protestos da época e chamaram o repórter José Roberto Burnier, que estava em um helicóptero. Porém, alguém da produção o atrapalhou e sua reação não foi nada profissional. O Roberto Burnier tem as informações ao vivo do Globocop. Calma aí, p***. Está nos ouvindo? Quem imaginou que um dia haveria um palavrão no jornal mais importante do Brasil, ao vivo? O mais engraçado é que ele segue como se nada tivesse acontecido. Burnier, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Olha, nós estamos sobrevendo a região central de São Paulo. Nem parece que acabou de xingar um colega de trabalho. Claro que o episódio não pegou nada bem para o jornalista, que usou suas redes sociais para pedir desculpas. Um dos maiores nomes de Hollywood é Samuel L. Jackson, e em 2014 ele foi dar uma entrevista para promover seu novo filme, Robocop, mas o entrevistador desavisado acabou confundindo o cara com outro ator. Porém, o eterno Nick Fury não curtiu nem um pouco a falta de preparo desse jornalista. O entrevistador confundiu o astro com outro ator famoso, o Morpheus do Matrix, que esse sim havia feito um comercial para o Super Bowl. E olha que eles nem são parecidos. Depois dessa, certeza que ele vai checar a pauta mil vezes antes de entrevistar o ator novamente, mas que vacilo. A Andressa Uratti já protagonizou diversos momentos tensos na TV brasileira, e na época onde os programas de domingo eram o auge da programação, a situação quase saiu do controle. Durante uma pegadinha do domingo legal, a Andressa acha que vai participar de um teste para um clipe musical, mas uma das atrizes tem a função de encher o saco dela. E consegue, viu? Por pouco, a famosa não perde a linha e voa na cara da moça, que devia estar com medo da situação, já que era bem menor do que a vítima do Telegrama Legal. Em determinado momento, elas chegam a se encostar, e é quando o programa resolve acabar com a brincadeira e contar pra ela que tudo não passava de uma pegadinha. Imagina onde isso daí poderia parar? Isabelle Benito é uma apresentadora do SBT que estava tentando entrevistar uma mulher, mas o marido dela não colaborou muito e levou aquela patada ao vivo. A jornalista não se aguenta e começa a brigar com o homem na frente das câmeras, já que toda vez que ela, ou a esposa, tenta dizer algo, ele cortava qualquer uma das duas. E o tiozão, ao invés de ficar quieto, ainda quis dizer que ela estava fazendo um jornalismo ruim, o que deixou a moça ainda mais enfurecida. Não bastava, o cara está todo arrebentado com um curativo na cabeça e ainda foi esculachado em rede nacional. Em 2021, a Cristiane Pelagio estava prestes a entrar no ar na Globo News pelo estúdio do Rio de Janeiro, mas problemas técnicos acabaram deixando a jornalista a pé da vida. Gente, é só aumentar o áudio, é só aumentar. O problema foi que isso aconteceu depois da exibição das manchetes e ela não percebeu que o seu xerique estava passando ao vivo para todo o Brasil. Ah, não dá, não tem condição, gente, está cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar, sem brincadeira. Sabe, achei que ontem fosse o ápice, não? Caramba, mano! O negócio foi tão sério que a edição do jornal saiu do ar por 10 minutos e depois retomou com a apresentação de outra jornalista nos estúdios de São Paulo. Essa teve coragem de reclamar do emprego na frente de todos. Certeza, se fosse alguém menos consagrada que estivesse começando, por exemplo, já tinha pegado o bico. Eu vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Alguém pode me dizer se eu... Eu vou sair daqui. Eu só volto quando tiver áudio, tá? Então é isso, muito obrigado por ter me assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.